No teste de Dejari, quando seus olhos se abrem cumprimentando a aurora de um novo dia, você não está simplesmente ingressando na rotina mundana da vida. Você está entrando em um espaço sagrado, embarcando em uma busca da alma, uma jornada que exige não apenas o seu tempo, mas a sua essência. Você é mais do que carne e ossos. Você é um viajante espiritual em um caminho sagrado. Isso é a verdadeira magia, a verdadeira jornada. No entanto, ao seguir o caminho espiritual, você se deparará com provas que desafiam não apenas suas opiniões, mas o seu âmbito. Um dos primeiros e mais essenciais testes é o de deixar ir dos seus apegos. O conceito é simples, mas traz consigo uma carga emocional intensa. Cada um de nós carrega âncoras, sejam pessoas, objetos ou ideias que sejam essenciais para nós. Essas são coisas que amamos profundamente, elementos dos quais hesitamos em nos desvencilhar. No entanto, uma questão crucial é, você seria capaz de abrir mão disso? Considere sua vida como uma árvore em crescimento. Ao longo do tempo, acumulamos folhas que representam nossos apegos. Embora prometam sombra e beleza, elas não são o centro de nossa existência. A metáfora sugere a importância de que, embora os apegos possam embelezar nossa jornada, não devemos esquecer o verdadeiro centro de nossa essência. O universo, sempre vigilante, observa atentamente como você lida com essas folhas da sua árvore da vida. Elas estão obstruindo sua visão do céu? Você está bloqueando o potencial de um novo crescimento? Com delicadeza, mas firmeza, o universo pode sacudir sua árvore, provocando a queda de algumas folhas. Este processo não tem a intenção de causar dor, mas sim de oferecer claro e criar espaço para novas folhas e novas experiências. Quando você se agarra firmemente a uma folha específica, a ponto de acreditar que não pode viver sem ela, envia ao universo um sinal, como se estivesse declarando. É isso. Estou completo com isso. Reconhecer a natureza transitória das folhas é permitir que a vida flua e se renove, aceitando que a plenitude não resida em um único elemento, mas sim na constante dança entre o soltar e o abraçar do mundo. O universo ouve atentamente e responde de maneira sutil. Você tem certeza disso? Então você se depara com a experiência de perder aquela folha, aquele apego que parecia essencial. Isso não é um momento de solidão, mas sim uma valiosa lição. É o universo questionando se a árvore morreu quando uma folha caiu ou se faz espaço para o surgimento de uma nova folha, para um crescimento renovador. Diversas filosofias espirituais, desde os ensinamentos do budismo sobre o desapego até a prática da força emocional do estoicismo, abordam essa sabedoria. Deixar ir não implica uma falta de amor ou desejo. Pelo contrário, é um convite para explorar a profundidade e a resiliência da própria existência, confirmando que, ao soltar, há espaço para o florescer do novo. Isso implica compreender que o seu propósito fundamental não está condicionado a um estado temporário de existência. A busca última é por sabedoria, por paz, por uma conexão com o universo que transcende qualquer apego individual. Assim, a indagação crucial é Onde está o seu coração? Será que você está tão absorvido pelo amor por uma única folha que se esquece de ser uma árvore em constante crescimento dentro de uma vasta floresta? Este teste é um convite para avaliar suas prioridades. Questionar se a intensidade do seu vínculo com algo específico está impedindo a percepção mais ampla do seu papel no panorama maior da existência. Sua essência é moldada pela maneira como lida com as experiências. Ao se apegar ou ao demonstrar a habilidade de crescer e se adaptar, sintonizando-se com o seu eu superior. O universo aguarda para confiar em você um conhecimento mais amplo, uma forma de amor mais elevada e níveis mais profundos de consciência. No entanto, antes disso, ele observa atentamente para verificar se você está disposto a sacudir as folhas antigas, a criar espaço para novas experiências, a ser uma árvore em uma vasta floresta. Não é apenas sobre ser uma árvore isolada entre muitas. Você é a própria floresta, uma entidade viva em constante transformação. Este convite é para se ver como parte de algo maior, para abraçar a mudança e a evolução como elementos intrínsecos da sua jornada. Ao superar com sucesso o teste de deixar ir, você percebe que se tornou mais resiliente, mais sintonizado consigo mesmo e, na verdade, mais completo do que imaginado. Você compreende que não é definido pelos seus apegos nem pelas perdas que experimentou. Em vez disso, você é uma jornada em constante evolução, uma busca que é tão sagrada quanto enriquecedora. Essa realização revela a profundidade da sua capacidade de crescimento e transformação, proporcionando uma compreensão mais profunda da sua própria jornada interior. Lembre-se de que a sua identidade não é pela sua habilidade de soltar e renascer. Ao adotar essa prática, você se transforma em um farol, uma testemunha do potencial limitado do espírito humano. Torna-se uma parte integrante de algo maior do que você, algo verdadeiramente divino. E assim se desdobra a sua jornada sincera, um percurso livre de amarras, uma trajetória repleta de possibilidades. Você se converte no universo em movimento, uma narrativa sagrada que perpetuamente se revela. Segundo teste, o teste da paciência. Em um mundo onde a próxima dose de dopamina é apenas um deslize ou um clique de distância, o conceito de esperar torna-se cada vez mais solicitado. Estamos condicionados a acreditar que o tempo é crucial, que se algo não acontecer imediatamente, nunca acontecerá. No entanto, a sabedoria da jornada espiritual nos conduz por um caminho completamente diferente. Sussurra aos nossos ouvidos que um dos testes mais profundos que enfrentamos na vida é o teste da paciência. Especialmente quando nos preparamos com a necessidade de esperar mais do que inicialmente imaginávamos. A paciência vai além do simples ato de esperar. Trata-se de como você se comporta durante esse período. Envolva manter uma serenidade, uma paz interior, mesmo quando o mundo ao seu redor parece estar em constante movimento. Como Nelson Mandela certa vez expressou, aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. Da mesma forma, a paciência não se resume à falta de desejos ou necessidades, mas à vitória sobre a angústia apressada que frequentemente se manifesta. É uma habilidade de manter a calma e a clareza, mesmo quando confrontado com a incerteza e a demora, transformando a esperança em uma oportunidade de crescimento e fortalecimento. Por que então o universo nos impõe períodos de espera? Por que nos confrontamos com momentos nos quais o tempo parece se estender indefinidamente diante de nós, parecendo-se um túnel interminável, sem vislumbrante de luz? A resposta não é simples, mas é profundamente esclarecedora. Esses períodos de espera não são vazios, são terrenos férteis destinados ao crescimento, nutrindo a nossa alma e espírito. Em vez de serem meras lacunas temporais, esses momentos se revelam como oportunidades valiosas para desenvolvermos internamente a sabedoria e a resiliência para a nossa jornada. Considere o agricultor que planta uma semente e espera que ela germine e cresça. Se ele ficar impaciente e a desenterrar para verificar, ele perturba o processo natural. Na mesma forma, cada atraso em nossa vida representa um período de gestação, um momento propício para algo dentro de nós germinar e crescer. Estamos assimilando a arte da resiliência, da fortaleza e, acima de tudo, da fé. O universo não está simplesmente perguntando se você pode esperar. Está indagando se você consegue fazer isso com graça, com compreensão, mantendo um coração repleto de esperança, em vez de adotar uma mentalidade de desespero. Essa perspectiva destaca que cada pausa na jornada não é apenas uma interrupção, mas uma oportunidade de desenvolvimento interior e de cultivar uma atitude positiva, independentemente dos obstáculos temporais que possam surgir. Ao invés de ver a espera como uma aflição, veja como um espaço de preparação. Imagine que você é um artista e, a cada momento de espera, adicione mais uma pincelada à sua obra-prima em constante evolução. O universo não está provando você de algo. Está moldando você para algo que estará à altura da sua prontidão e dignidade. Como sabiamente afirmou Maya Angelou, todas as grandes realizações exigem tempo. Seus objetivos, seus sonhos, seu despertar espiritual, todos estão se desenvolvendo como grandes conquistas. A questão é, como podemos tornar esse processo de espera mais suportável, menos agonizante e duradouro? A resposta reside em aprender a encontrar contentamento no momento presente. Os mestres espirituais frequentemente destacam a beleza do momento presente, nos incentivando a descobrir a paz e a felicidade no agora. Ao cultivarmos uma paz interior com a presença, a incerteza do futuro perde a sua aura ameaçadora. Mesmo quando parece que o tempo está sendo desperdiçado, é fundamental reconhecer que estamos, na verdade, acumulando perspicácia, fortalecendo nossos músculos espirituais e enriquecendo a nossa alma. Essa consciência transforma o presente em um precioso período de crescimento e aprendizado, tirando o peso da urgência e permitindo-nos saborear as riquezas do momento. Ao permanecer deste lado de uma porta fechada, questionando-se sobre quando ela finalmente se abrirá, considere o seguinte, Cada minuto que você passa em um estado de paciência, acrescenta um pouco de sabedoria e de resiliência. Quando a porta finalmente se abrir e você ultrapassar o limiar, perceberá que a profundidade da sua alegria se deve precisamente ao fato de ter que esperar por ela. É uma alegria enriquecida pelo processo, aprofundada pela paciência e intensificada pela antecipação. Cada instante de espera se revela como uma peça essencial na construção de uma experiência mais significativa e gratificante. Sua vida, em certo sentido, não é apenas composta pelos eventos que se desobram, mas também pelos intervalos entre eles. Portanto, quando você se deparar com um desses intervalos, aguarde pelo próximo capítulo. Lembre-se, isso não é uma pausa, é preparação. Cada momento de espera não é tempo perdido, é um investimento. Você não está sendo retido, está sendo preparado para algo tão gratificante que quando finalmente se concretizar, você compreenderá que cada segundo de espera vale a pena. Cada intervalo entre os eventos é uma parte vital do tecido de sua jornada, contribuindo para o enriquecimento e a profundidade da experiência que está por vir. Nos momentos serenos, quando o anseio pelo progresso se faz presente, lembre-se de que o verdadeiro progresso está ocorrendo dentro de você. Guardar não é uma falta de ação, é uma forma de ação, um desenvolvimento silencioso e invisível em seu interior. Você não está meramente esperando, está crescendo, aprendendo e tornando-se alguém que estará preparado para o momento certo chegar. E quando isso acontecer, você perceberá que não estava apenas esperando. Você esteve em uma jornada, uma jornada que o moldou para ser quem você é. Uma jornada em que cada momento se tornou valiosa. Cada pausa, cada instante de esperança é um elo precioso nessa jornada interna de autodescoberta e crescimento. Agora enfrentamos o teste de fé, o terceiro desafio. A jornada da vida nos leva por caminhos radiantes, mas também nos conduz a tempestades furiosas. É fácil sentir gratidão e estar cheio de fé quando o céu está claro, mas e quando as nuvens se acumulam? Os ventos aumentam e tudo ao seu redor começa a desmoronar. É justamente nesses momentos que o teste de fé entra em ação. Não como um exame cruel, mas como um impulso crucial de crescimento para sua alma. Imagine enfrentar mares agitados, onde o seu barco é lançado ao redor. A água respinga no convés e você se sente perdido na vastidão infinita do oceano. Seria fácil abandonar o navio, presumir que você está afundando e que deveria pular fora. No entanto, a fé é como uma bússola que instiga você a se manter firme, a confiar que a sua embarcação foi construída para resistir à tempestade. É a sua verdade de que a turbulência não é um sinal de perigo iminente, mas uma passagem para águas mais tranquilas. A fé não apenas sustenta você nos momentos difíceis, mas também molda sua perspectiva, transformando desafios aparentemente insuperáveis em oportunidades de crescimento e aprendizado. Considere o oleiro, moldando a argila em um belo vaso. A argila é pressionada, apertada e girada. Se ela tivesse sentimentos, poderia se sentir tonta, desorientada e provavelmente gostaria de pular no torno. No entanto, é esse processo que transforma um simples pedaço de terra numa obra de arte. Seus desafios e tribulações apresentam semelhanças notáveis com esse torno. Eles o esculpem em sua versão mais forte e conhecedora de si mesmo. O processo pode ser perturbador, mas é sem dúvida necessário para alcançar a verdadeira transformação e criar algo belo a partir das adversidades. Não esqueçamos a metáfora dos diamantes. Um diamante começa com um simples pedaço de carvão sobre a terra. É o calor intenso e a tremenda pressão que o moldam em uma das pedras mais preciosas do mundo. Nas baixas de suas lutas, quando você sente que está sendo submetido às condições mais difíceis da vida, lembre-se de que isso pode ser uma transição de carvão para o diamante. Você não está sendo esmagado. Está sendo transformado. O universo não está tentando quebrar você. Você está sendo desafiado a descobrir quão resistante você realmente é. Cada adversidade pode ser vista como um passo crucial no processo de se tornar algo verdadeiramente valioso e incrível. Consideremos também a metamorfose de uma lagarta em uma borboleta. A lagarta se enrola em um casulo, onde praticamente se dissolve em uma massa antes de se reorganizar em uma borboleta. Imagine nesse momento de ser uma massa, um período de incerteza na escuridão. No entanto, é essa fase desconfortável que leva às asas e ao voo. Da mesma forma, quando você se encontra em um casulo durante as suas horas mais sombrias, não está se despedaçando. Está se preparando para voar. Cada desafio e período difícil podem ser interpretados como uma fase crucial de transformação, uma etapa que o levará a novas alturas e oportunidades após ter enfrentado as sombras. O conceito de fé transcende qualquer visão religiosa específica. Se você acredita em Deus, no universo ou em algum poder superior, a mensagem permanece a mesma. A fé verdadeira não se constrói nos momentos ocultos, mas sim quando você precisa navegar pelas noites mais escuras. É a sua verdade de que a luz do dia está prestes a surgir além do horizonte, mesmo que ainda não seja visível. Os desafios que testam sua fé não são punições, são iniciações para uma ordem superior de existência. Esses momentos solicitados não indicam uma ausência de apoio divino, mas sim uma oportunidade de elevar sua compreensão espiritual e fortalecer sua ligação com algo maior do que você mesmo. Quando você sai do outro lado, não será a mesma pessoa que entrou. E esse é o propósito. Você sairá mais forte, mais seguro e com uma conexão mais profunda com a essência de quem você é, não apenas com o que acredita. Portanto, nos momentos em que o mundo parece desmoronar, quando parece que o universo está contra você, não abandone sua fé. Agarre-se a ela como se fosse a linha de vida em mares revoltos, porque é exatamente isso. A fé se torna um alicerce que o sustenta nos momentos mais turbulentos, permitindo que você enfrente as tempestades da vida com coragem e resiliência e emergir fortalecido do outro lado. Você não está apenas suportando dificuldades, está acumulando as ferramentas e a resiliência para o restante de sua jornada. Não se trata apenas de resistir à tempestade, trata-se de aprender a dançar na chuva. Segure firmemente a sua fé. Deixe que ela seja o seu guarda-chuva, protegendo-o enquanto você dança nos desafios da vida. Cada diversidade não é apenas uma prova, mas uma oportunidade de aprimorar suas habilidades de enfrentamento e encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. Lembre-se de que a tempestade não está aqui para ficar, mas as lições que você aprende e a força que você ganha vão durar a vida toda. Confie no processo, mesmo que seja difícil, especialmente quando for difícil, porque a versão de você que emerge do outro lado vai agradecer por isso. Você não está apenas sobrevivendo, está evoluindo, se transformando em um farol que brilha ainda mais forte na escuridão. Cada desafio enfrentado contribui para a sua jornada de crescimento e desenvolvimento, mudando em uma pessoa mais resiliente e iluminando o caminho para aqueles que podem vir a seguir. Obrigado por assistir, e se essa mensagem ressoou em você, não se esqueça de curtir, se inscrever e lembrar-se daqueles que podem se beneficiar. O seu apoio também mantém esse conteúdo fluido. Paz e vitória para todos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.